Se vocês começarem a tentar dar cabeçadas ao início no fantasma, não vai pegar porque ele não está materializado. Primeiro, há que usar o ForeSight, identificar, é como se o materializasse e só depois é que podemos lhe dar a cabeçada que já pega. Não é só. Vai dar uma coça mais ou menos. E não só tudo. Tem 3 de vantagem, mas está a dar uma coça. Ok, mais uma cabeçada. Sombras da noite. Não só, tá bom. Arrisco. Eu vou meter a 27, é um ciclismo crítico. É uma cabeçada, mas eu trabalho também, se eu falhar... Carrega-o junto. Marowat usou Edburt. Ganhei. Inimigo Gengar desmaiou. Marowat ganhou 1017 pontos de experiência. Leia derrotou o líder Sabrina. E derrotámos a líder Sabrina e não gastámos as poções. Sabrina, você abriu até em Strong Shield. Sabrina, nossa, você ficou forte criança. Estrato ganhou 1400 ienes por ter vencido. Sim. Sabrina, o Elnor, e didn't expect para los e para mi on Shield, anuais. Sabrina, bem, eu não esperava perder para meu próprio filho, de qualquer forma. As ter regras, stat, er e ste. Como as regras estabelecem aqui é o... Ginásio da Cidade Oficial Safrón Barge. Cidade Insígnia Oficial do Ginásio Safrón. Extrato, você obteve o Solubásge. Extrato, obteve a Insígnia da Alma. Sabrina, oi, querido, Cleaz, stay away from the Silk Court, to her. Sabrina, oi, querida, por favor, fique longe da Silk Court, to her. Ah, 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 da torre Silk Court, eu fico, fico. T-O-P-A-B-L-14 estrange. As pessoas têm relatado estranho. Noises e oi-r-d-l-i-t-s-la-t-l-i. Barulhos e luzes estranhas ultimamente. Tem barulhos e luzes estranhas vindos dessa torre. Ainda ficámos com mais curiosidade, não é, pessoal? Sabrina, oi, querido, Cleaz, stay away from the Silk Court. Aí vai repetir tudo. Ganhamos aqui o estádio, pessoal. O que é que vamos fazer, pessoal? Justamente o que a mãe Sabrina disse para não fazer. O que é que as crianças que todas fazem é o dobro de desobedecer as manotras. Mas não viu, não é? Vamos. Pokémon Center. Placa de sinalização. Centro Pokémon. 25 para baixo. 22 à esquerda. Procurando. 4 para baixo. 4. 2. 5. 5. 2. 5. 5. 5. 5. a direita procurando 21 para baixo para baixo para a cima para cima 25 para a esquerda 3 à esquerda 2 para cima 2 para cima assim uma direita um para cima e vamos curar aqui os nossos qualquer mãos ou de você e o que é a área ou o que é ou não já tinha curado bem pessoal eu se quisesse falar só sobre o fim que temos que vamos apontar para estar aqui o fim mau e eu tinha que ignorar não precisava de ir muito é só ir na torre e avançar forte e frio na torre até chegar lá em cima mas antes de mostrar essa situação para o fim mau pessoal eu vou dar uma dica para um possível fim bom só que eu não 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 cheguei honestamente não não sei mas vou dar uma dica aqui casa de placa de placa de sinalização placa de sinalização placa de sinalização 4 8 para cima 5 à direita não sei se é o sexto é que pode ser na placa de sinalização placa de sinalização placa de sinalização placa de sinalização 4 7 para a esquerda para a direita 5 para cima a direita 7 para a direita um para cima 5 para a direita 3 a esquerda para a esquerda e um para a esquerda aqui ó se o copo torre para a água legal torre 5 fechado devido a vazamentos de água ilegal pratico prática e pokémon experimentação experimentação experimentos ilegais de pokémon na torre placa de sinalização 5 21 para cima 8 à esquerda não era aqui enganei-me e procurando um para baixo 12 a esquerda para baixo duas para a esquerda e procurando uma esquerda 10 para cima e para cima é uma esquerda 7 para cima é uma esquerda 5 para cima é uma direita é uma esquerda eu acho que aqui e se tratou encontrou um fantasma e esses estratos eu tenho que por sempre um passo da 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 do item oculto e a partir daí faço dizer ele encontrou uma um pedaço de fantasma um piscis e se tratou encontrou um fantasma e se tratou encontrou um fantasma e esses e se tratou encontrou um fantasma e esses e nem faz a tradução mas é como se fosse um pedaço de fantasma e lá um para uma peça ou seja vamos ver que aqui é uma mochila o que eu vos posso dizer pessoal é que se vocês acharem muitas peças dessas e forem atando alguns pontos e se vocês se calhar podem chegar a um final feliz nesta história mas para já vamos então para a torre ficar a placa de sinais placa de 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 centro Pokémon Dinário dojo se o ponto 20 para baixo dessa direita procurando sem caminho como tem o ponto 20 para baixo dessa direita é que eu faço aqui eu ainda consegui para não conseguir porque eu tenho direito eu entrar ela o meu lado tem o ponto 20 para baixo vamos colocar aqui 3 para a esquerda 9 para baixo 1 para a direita 3 para baixo uma direita 9 para baixo a direita para a direita para cima 5 à direita para cima 5 à direita uma esquerda um para cima com a esquerda e oi 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 e do Iba oi 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 a cada 6 Generally isação 7 7 thonssonalismo policímo polissemã 30 para cima 30 policímo e um a direita 111 Eu tenho que falar com os policiais fãs. Oficial, o que você quer, garoto? Esta área está fora dos limites. Bribe. Suborno. Estrato, eu entendo para Jive e você soma e Kandi. L você tá aqui, tis bom e E. Estrato, eu queria te dar um doce. Aqui você leva isso para casa E. Saitakilaznebereri. Dizer que eu nunca estive aqui. Subornamos o polícia. É isso pessoal, tinha aqui um polícia. Era um destes polícias, nós demos-lhes doces e ele deixou-nos entrar. Já vi uma prova bem nisto. Já deixei entrar, um à direita e dois para cima. E entrei. Na turra pessoal. Aqui tem os elevadores, onde ela está estragada. Eu acho que aqui vai ter outro. Ali, pessoal, naquelas placas de sinalização, ainda tem mais um fragmento. Eu não vou estar a apanhá-lo lá fora. Vocês apanhem-no. E eu até agora já consegui capturar seis desses fragmentos, mas eu não consegui encontrar a entrada secreta. 9 para cima, 2 para a esquerda, 4 para cima, 4 para cima, 6 para a esquerda, 5 para cima. Um para baixo, tem que ficar a um passo. Placa de sinalização 2, 1 para cima. Extrato encontrou um fantasma PS. Agora aí outro. E aqui na turra, acho que tem pelo menos mais 3, se não me engano. Placa de sinalização, 3 para cima, 22. Placa de sinalização 2, 2 para cima. Pronto, aqui vocês podem com o Shift K dizer, objeto pego. Mais um bocadinho com o Shift K podem ir melhorando os vossos mapas. E aqui é o elevador. Elevador. Ele está variado, pessoal, ele não está a funcionar. Vamos aqui para estas escadas. 3 para baixo, 11 para a direita. Assim, 1 para a direita. 1 para cima, 15 para a direita. Então, assim, eu fiz para a direita. 2 para a direita, 1. 1 para a direita, 1 para cima. 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 A direita e 1 para cima. 1 para cima, 1 para a direita. Seu corpo, segundo andar. Seu corpo, segundo andar. Seu corpo, segundo andar. Seu corpo, ponto. 2 para baixo, 28 à esquerda 5 à esquerda 3 para baixo, 7 à esquerda 1 para cima, 1 à esquerda 1 para cima 1 para baixo, 5 à esquerda 5 para baixo 2 para cima, 3 para a direita 2 para cima E depois de repente aconteceu aqui qualquer coisa Que me levou diretamente para o 8º andar Loucura pessoal Este PC acho que nos cura 1 para baixo, 2 à esquerda 2 para a esquerda 9 para baixo 4 para baixo 8 à direita 8 para a direita 2 para baixo, 3 à direita 2 para baixo, 3 para a direita 2 para cima, 2 para a direita 6 para cima 4 para a esquerda 4 para a esquerda e para cima e assim o que é a link está teão ou você ligue para o sim é exatamente uma estação é pura da silva quer usar digo sim e o cura nosso grupo é a placa de sinalização três dois para cima dois para cima placa de sinalização 29 para cima três a direita placa de sinalização sem caminho placa de 4 à direita 7 para baixo 4 à esquerda 2 para baixo 7 para baixo 3 à esquerda vamos aqui para este andar para o outro andar para baixo 2 para a direita 3 para baixo 2 para direita 3 para baixo 4 à esquerda para baixo 3 para a esquerda 2 para cima e vamos para o segundo andar agora é a placa de 5.0 se o ponto se o ponto 2 5.11 para baixo 3 à direita placa de sinalização 1 se o corpo sem caminho placa de sinalização 1 o seu tempo sem caminho se o corpo sem caminho se o corpo placa de sinalização 3 14 placa de sinalização placa de sinalização 1 para baixo 3 à direita 5 oitavo andar 5.10 para cima 7 à esquerda acho que ninguém também está vamos para aqui 9 a esquerda 9 para cima 9 para a esquerda 9 para cima 9 para a esquerda 9 para cima 3 à direita 1 para a direita 1 para cima 1 para cima 1 para cima 5 segundo andar não aqui e volto outra vez para aquela situação tem continuação procura a próxima parte em manhã 2 para cima 1 para cima 2 para cima 1 para cima eents manabe 2 para cima 1 para cima 2 para cima 7 para cima de bairro